Olá amigos, estamos começando mais um Através da Música e hoje vamos receber um convidado muito especial Estou falando do cantor e compositor Pedro Escalon Quantas vezes eu quis Tão longe buscar o que eu nunca percebi Por tantos lugares passei Mas afinal você sempre esteve aqui Quantas vezes eu quis Por um instante te fazer feliz Seja com minha voz Meu coração se agita quando você me olha assim Tudo que eu tenho é você Mesmo fraco Em pedaços Eu prefiro te dizer Obrigado por estar Ao teu lado me refaço Eu preciso ter você Obrigado por estar Aqui Quantas vezes eu quis Tão longe buscar o que eu nunca percebi Por tantos lugares passei Mas afinal você sempre esteve aqui Quantas vezes eu quis Por um instante Por um instante te fazer feliz Seja com minha voz Meu coração se agita Meu coração se agita Quando você me olha assim Tudo que eu tenho é você Mesmo fraco Mesmo fraco Em pedaços Eu prefiro te dizer Obrigado Por estar Ao teu lado Me refaço Eu preciso Eu preciso Ter Você Por estar Aqui Legal Maravilha, Pedro Seja bem-vindo Obrigado É um privilégio muito grande A gente estar aqui de novo Muito obrigado Você esteve aqui em 2012 Foi em 2012 Foi no final de 2012 Tá certo Muito bacana Estava com saudade de você Então De lá pra cá O que rolou de bom? O que está rolando? Puts, nossa Muito movimento Assim A gente está Eu tive o privilégio Assim De 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 Pertescer a alguns palcos Muito importantes Assim Pra mim Quais, por exemplo? Então Ano passado Eu fui muito pra Minas Toquei em Belo Horizonte Agora eu acabei de chegar de São Paulo E fui pro sul A gente deu uma rodada no sul de Minas também Então eu tive a oportunidade de conhecer muitos artistas de lá E cantar também E cantar com eles E vivenciar um pouco essa cultura Então estou muito feliz A música mineira é muito boa, né? Eu adoro Puta merda O Clube Esquina Fez a cabeça de muita gente aí da nossa geração E é uma música eterna no Brasil É uma música eterna Eu acho Eu acho que a música mineira Na verdade Eu acho que ela ainda não teve Um 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 respaldo, assim Sabe? Um reconhecimento Um apreço do que ainda vai ter É Eu acho que tem A importância dela, né? A importância Wagner Tis O Milton Nascimento Justamente O Beto Guedes Lobó Vamos cantar mais um pouco? Vamos Então tá Vamos lá O que vai rolar? Então essa eu vou cantar Relembrando, assim A gente falou de festivais, né? Então relembrando o grande festival Uma música de um grande compositor De um grande minestrel da música brasileira Que eu tenho muito orgulho De sempre interpretar ele É um amigo É um maestro pra mim Oswaldo Montenegro Oswaldo Montenegro Vamos nessa, então Onde vai Onde quer que vá Leva o coração feliz Toca a flauta da alegria Como doce menestrel Onde vai Onde vai Onde quer que vá Vou estar de olho atento A tua menor tristeza Por no teu sorriso Por no teu sorriso O mel Onde vai Vá para ser estrela As coisas se transformam E isso não é bom E isso não é bom Nem mal É E onde quer que esteja O nosso amor Teve Onde vai Vou estar de olho atento A tua menor, menor tristeza Por no teu sorriso o mel Onde vá, vá para ser estrela As coisas se transformam Que isso não é bom nem mal E onde quer que esteja O nosso amor tem brilho Vou ver o teu sinal Legal, essa música do Oswaldo Monchirico eu não conhecia Por brilho Então, essa música, o Oswaldo anda falando aí que é uma música É difícil assistir esse negócio de música mais importante pra gente, né? No momento ele acha que é É, no momento ele acha que é Ele fez essa música pra Madalena Salles Que é uma flautista Que toca com ele E eles tiveram um caso e terminaram Então eu acho essa música linda Porque ela fala sobre separação Qual foi a chama que ardeu no momento que Pedro Escalon sentiu que seria um músico? Além da formação sua, familiar, né? Você ouvia o piano em casa, aquela coisa toda Mas você percebeu que você seria músico quando e de que maneira? Assim, eu costumo dizer que o músico pra mim Ser músico pra mim não é uma escolha Foi uma condição Natural Foi uma coisa muito natural pra mim, né? Assim, eu desde pequeno sempre me vi envolvido com música E sempre querendo tocar Sempre querendo cantar E sempre querendo estar, assim, nos meios Você tem uma lembrança de alguma canção Que tenha chamado sua atenção lá nos primórdios aí? Nossa, eu tenho várias, assim Lembra alguma pra gente aí? A Capela A Capela Tem uma música linda que minha avó gostava Que eu cantava Mas eu não lembro muito bem Mas é... Algum trechinho pode ser? Se um veleiro Repousasse Na palma da minha mão Sopraria com sentimento Tem outras várias Tem uma que eu acho linda Que é Hoje eu quero a rosa mais linda que eu vejo A primeira que você cantou É esse que você lembrou É o Jessé, né? Que é um grande cantor Adoro o Jessé O Jessé não era brincadeira não É porque ele levava a sério mesmo Muito bom Ok, vamos cantar mais Vamos cantar Vamos nessa Ó Essa música é uma música Do Tony Ferreira Minha E eu levo a todos a refletirem um pouco Sobre o que o Brasil está passando Sobre a Copa Enfim Olhar pela janela e ver O sol querendo respirar Ou ir até aparecer Mais uma multidão tentando se afogar Nas falhas tentativas de entender o mundo Em seu estado mais normal E na ilusão de um dia ter um abraço Sem motivo Especial Tá vendo aquela estrela solitária ali no céu? É um espelho, um reflexo de alguém que se perdeu É a chamada esperança de um ser que se apagou O olhar de uma criança rejeitada e sem amor São milhões de brasileiros que não tem por onde correr Mas que correm contra o tempo pra no fim poder comer Engolem tudo a seco com a sede de vencer Mas que tempo vagabundo que escolheram pra eu nascer Tá vendo aquela estrela sorridente ali no céu? São sussurros e pedidos de alguém que acreditou Que um dia acabaria esse teatro, esse papel De um palhaço interpretando a falsidade De um ator Olhar pela janela e ver O sol querendo respirar Ou ir até a praia e ser Mais um na multidão tentando se afogar Nas falhas tentativas de entender o mundo E ser o estado mais normal E na esperança de um dia ter um abraço Sem motivo Especial Tá vendo aquela estrela solitária ali no céu? É o espelho, um reflexo de alguém que se perdeu É a chama da esperança de um ser que se apagou Olhar de uma criança rejeitada e sem amor São milhões de brasileiros que não tem por onde correr Mas que correm contra o tempo pra no fim poder comer Engolem tudo a seco com a sede de vencer Mas que tempo vagabundo que escolheram pra eu nascer? Tá vendo aquela estrela sorridente ali no céu? São sussurros e pedidos de alguém que acreditou Que um dia acabaria esse teatro, esse papel De um palhaço interpretando a falsidade De um ator Assim, eu estou tão cansado Mas não, mas não pra dizer Que eu estou indo embora Daqui a pouquinho a gente está de volta com Pedro Escalon A Lei Maria da Penha criou mecanismos Para o enfrentamento à violência doméstica E familiar contra a mulher Resgatando o valor da família na sociedade Esta é uma grande conquista Denuncie, não abra mão a sua direita Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos Ou bater papo pela internet Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele Através da música de hoje recebe o cantor e compositor Pedro Escalon It's really over You made you stand You got me crying As well as your plan But when my loneliness is true I'm gonna find another you You take me sweaters You take, you take the time Oh, you know I have reasons But you never have my rhyme But you never have my rhyme I'm gonna sink I'm gonna sink Away from blues I'm gonna find another you As I was a lover No one else No one else No one else No one else If I forced you to fight time I'm gonna sing I'm gonna fight another you Legal, hein? É o blues da nova geração, né Pedro? É. É o blues da nova geração de ouvir. E você percebe isso na maneira de conduzir a harmonia e tudo, né? É diferente, né? Pois é. E eu acho super interessante esse pessoal porque a música sempre se renova na verdade, mas ela não perde a raiz. É. Você nota que tem tudo aí, né? Mas o cara foi além, né? Trouxe coisas novas para o blues, né? E eu gosto muito do blues também. Muita gente pensa você tem que parar de tocar um pouco de música americana e tocar... Mas pra mim o blues, por exemplo, é muito parecido com a moda de viola, por exemplo. É a nossa moda de viola americana. É a nossa... Até as letras são parecidas, né? Sempre contando a história de um boy... O universo também, né? Assim... O jeito de tocar, o blues tem muito... A moda de viola tem muito... É. É verdade, é. Né? E as superstições também, os causos, né? E tudo, né? É. Contando uma história. Estava andando na estrada e não sei o quê e tudo. Exato. As encruzilhadas da vida. As encruzilhadas. É verdade. Então eu acho muito parecido. Então eu acho assim uma besteira essa coisa de criar fronteiras. Sabe? Pra música, né? Pra arte, né? Pra arte em geral. Eu acho que tá todo mundo junto. É isso aí. A música é isso mesmo, né? A música é isso, é. Tá certo. Muito bacana. Pedro, você lançou um disco há um ano atrás, né? Me fala desse disco, por favor. Então, esse disco foi uma realização enorme pra mim. Chama Nas Margens do Tempo, que é uma canção também. E eu tive o prazer e o privilégio de tocar nesse disco com grandes artistas, assim, que eu sempre admirei. Quem, por exemplo? Dentre eles, o Chocolate baterista. Chocolate. Nossa, meu brother, né? É. Chocolate é um dos grandes artistas, um dos grandes bateristas do Brasil, né? E aí, Pedro, vamos cantar um pouquinho mais? Ok. O que vai ser? Uma música autoral, uma música minha. Nas Margens do Tempo. Que é o nome do disco, né? Que é o nome do disco. Vamos nessa. No meu olhar só há deserto, e aquele céu que estava perto, já não se pode avistar. O seu olhar seguro e firme, me dizendo ao certo onde andar, já não se pode confiar. Já cansei de ver o sol escurecer, agora vou buscar minha luz. Não sei ao certo o que buscar. Amar, pensar, gritar, deixa pra lá. Mas não ouse me guiar. Me sinto nas margens do tempo, com o céu aberto ao sabor dos ventos, aprendendo a voar. O que vai ser? Já cansei de ver o sol escurecer, agora vou buscar minha luz. O que vai ser? O que vai ser? Aprendendo a voar. Linda canção. Parabéns. Obrigado. Muito bacana, meu. Valeu. Essa é a música que dá nome ao disco, né? Dá nome ao disco. Essa música é muito importante pra mim. Claro. Letra. E pra gente também, agora passa você. Pedro, no final do bloco passado você estava dizendo a respeito da Copa do Mundo, da situação do Brasil e agora você falou de Brasília, onde as coisas acontecem. Então, como você está vendo esse momento social, político e cultural no Brasil de hoje? Então, eu costumo ser muito otimista sempre, sabe, Fernanda? Eu gosto de ver sempre o sol raiar. Assim, tem uma música... Hoje é outro dia, né? Justamente. É... Então, assim, eu estou vendo o pessoal vendo o Brasil e vendo essa coisa da Copa e tal, como uma coisa muito pessimista, né? Você vê várias pessoas, assim, fazendo passeatas... Manifestações. É, manifestações. Estava em São Paulo agora. Estava um rolo danado lá, quebradeira danada. Eu acho que isso tem que ser repensado, sabe? Eu acho que o problema, às vezes, não está... Às vezes, não. Eu acho que o problema não está na política, sabe? O problema não está na Dilma, pra mim. Eu acho que o problema está em como a gente vê essa política, né? Eu acho que as pessoas não querem ser politizadas, assim, de alguma forma. E as pessoas estão querendo dar opinião demais sobre coisas que não precisam. E sobre coisas que não entendem muito. Então, isso tem que ser dado... A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Muito cuidado em falar sobre isso. Eu estava falando na Copa, né? A manifestação, eu acho, é democracia, é isso, né? Você se manifestar. Eu acho que as manifestações de rua são muito importantes. Mas você protestar contra a Copa agora, eu acho que está atrasado, né? Porque o protesto deveria ter sido quando o Brasil se propôs a fazer a Copa lá em 2007. Porque agora vai ter mesmo a Copa. Não adianta você ir pra rua, quebrar, não sei o quê, incendiar ônibus. Por que vai ter a Copa? Eu acho idiotice isso. É, fica... Não, justamente não, mas eu concordo. Eu acho que fica uma coisa meio incoerente, assim, uma coisa meio vazia. Porque eu acho que, assim, as pessoas... Primeiro, eu acho que tem que ter muito argumento pra sair pra rua. Na década de 60, de 70, mesmo voltando séculos atrás... É, as pessoas saíam realmente pra rua com argumentos, assim, louváveis, assim, que tava valendo. Hoje em dia, assim, se distorce, né? Você vê pessoas realmente com grande teor de verdade se misturando com o vandalismo. Então, isso, pra quem tá de fora... Acaba desmoralizando o próprio... Desmoralizando o próprio movimento e as pessoas, assim, e tudo isso. Então, eu acho que o problema é... Claro que é... Eu acho, a minha opinião própria, assim, que... Que não é o momento do Brasil ter uma Copa do Mundo. Eu acho que tá sendo... Eu acho que é muito gasto. Muito cara, né? É muito caro. Eu acho que o Brasil realmente tá passando por um período complicado, financeiramente falando, e como tá sendo visto ao mundo, mas eu também não sou a favor dessa coisa de... O Brasil não tava preparado pra isso, né? Não, eu tava preparado no momento. É verdade. Mais música, então. Vamos nessa? Vamos nessa. O que que vai ser? Ó... Agora eu vou relembrar um grande cara... Que... Falava muito sobre o Brasil. Quem é que vai pagar a conta, né? Cazuza. Se até o ano 2000... O mundo não acabar... E eu estiver vivo... Na rua ou no bar... Eu vou pra sempre te esperar... O blues é assim, baby... O blues é assim... O blues é assim, baby... O blues é assim... Quando eu estiver velho... Tarado... gagar. Com um copo de cana eu vou lembrar do seu gingado e os meus olhos vão brilhar. Blues é assim, baby. Blues é assim. Blues é assim, baby. Blues, blues é assim. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas, eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara, mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, pois o tempo, o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobreviver no sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Vamos pedir piedade, senhor piedade. Presta a gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, senhor piedade. Estê grandeza e um pouco de coragem. Legal, que letra, hein? Daqui a pouco a gente volta com Pedro Escalon, aqui no Através da Música. A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Resgatando o valor da família na sociedade. Esta é uma grande conquista. Denuncie, não abra mão desse direito. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Estamos recebendo hoje o cantor e compositor Pedro Escalon. Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim? Seu colo e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim? Ela teimou e enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim? E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim. E como um par, o vento e 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 a noite caminhava assim? E como um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não? E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim? Seu colo e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim? Ela avançando só na madrugada se julgando amada ao som dos bandolins. Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim? Seu colo e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim? Ela avançando só na madrugada se julgando amada ao som dos bandolins. Ao som dos bandolins. Como fosse um lar seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim? E como um par o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim. Valsando e como um valsa uma criança. Quem entra na roda à noite está no fim. Ela avançando só na madrugada se julgando amada ao som. Música linda, hein? Essa música ficou, né Pedro? Ficou, essa música ficou. Nós estamos mostrando um disco aqui nas margens do tempo de Pedro Escalon. Foi lançado há menos de um ano. Portanto, um disco novo ainda, né? Recente. Quentinho na praça. As pessoas podem adquirir esse disco onde, Pedro? Pois é, o que eu estou sabendo é na FENAC. FENAC. American Music. E Cultura, Livraria de Cultura. Ah, legal. E tem o iTunes também, né? E nos shows, né? Nos shows. É bom vender discos no show, né? Porque tinha tolgrafo. É, super legal. E tem essa coisa do abraço. É. Então, vamos falar de Renato Russo então musicalmente falando? Renato Russo musicalmente falando. Estão Amém. Amém. Todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente, não temos tempo a perder, nosso suor sagrado. É bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem, selvagem, selvagem. Amém. 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 sem plastificar e colocar no supermercado sem isso Pedro, olhando aqui na Câmara do Amor Câmara do Amor você dedica esse programa pra quem? putz eu dedico esse programa a todo mundo que está aí sempre antenado e buscando verdade nas vozes roucas aí que andam cantando pelas ruas e gritando por aí dedico também esse programa aos meus familiares também pessoal da família Escalon pessoal da família Vilela e da família Neto e da família Campos e da família Campos também Pedro, dá um close aí né Fernandinha legal, essa é a namorada do Pedro minha namorada, Fernanda Campos legal encontrei essa garotinha lá em Catalão Catalão de Guais eu fui pra lá fazer um abrir um festival a convite de um amigo mineiro João Albuá e eu fui abrir o festival com o meu show e fui júri do festival também e ela estava lá então a gente se encontrou numa turbulência danada alegria demais assim rolou legal Pedro, queria agradecer imensamente sua presença aqui através da música mais uma vez obrigado desejo muito sucesso na sua carreira e obrigado pela ótima música obrigado eu fico lisonjeado queria que você deixasse o telefone de contato para as pessoas que quiserem que quiserem contratar o seu show ok 9-2-9-9-9-2-6-1 ok pessoal vamos lá legal e o pessoal de casa o meu muito obrigado pelo carinho da audiência mais uma vez na próxima semana estaremos aqui com mais uma atração da música feita em Goiás porque aqui você encontra isso tá beijão pra todos a música que tá no meu disco ok música minha vamos lá o sol não me fere parece que tudo que aprendi esteve sempre aqui agora os ventos do norte te trouxeram aqui já me guiam a seguir a buscar o que eu deixei lá fora dentro dos seus olhos pude enxergar das respostas um sim pras perguntas um fim e agora o brilho do olhar o brilho do olhar dentro dos seus olhos pude estar o sol escurece parece que o quanto me perdi reflete em quem eu sou agora sobre os ventos do norte que te trouxeram que te trouxeram aqui eles já me guiam a seguir a buscar o que eu deixei lá fora dentro dos seus olhos dentro dos seus olhos pude enxergar nem sempre vai nem sempre vai ser nem sempre vai ser pra sempre no 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 yeah me percute encontro no fim dentro dos seus olhos pude estar valeu tchau gente tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri